Reflete toda a nossa vida Aumenta o maior dos sonhos À procura de um futuro Que não vem nos jornais E assim dá-lhe uma nova vida A um gato que já gastou sete Ninguém vê a luz no túnel Sem guardar a cor do mar A cor azul Do céu, do mundo Uma luz para nos salvar Não importa sol ou sombra Não importa o preto e branco Que os meus sonhos são as cores Todas juntas numa só A cor azul A cor azul Do céu, do mundo Uma luz para nos salvar A cor azul A cor azul Vai-nos salvar Vai-nos via Iluminar Do céu, do céu, do céu Uma luz para nos salvar Do céu, do céu, do céu, do céu Do céu, do céu, do céu, do céu Quero ver o teu olhar azul A brilhar no meu caminho Ah, 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 ah Quero ver o teu sorriso azul Ah, 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 ah Quero ser o teu golfinho Ah, 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 ah Vai nos salvar, iluminar Reflete toda a nossa vida Aumenta o maior dos sonhos À procura de um futuro Que não vem nos jornais E assim dá-lhe uma nova vida A um gato que já gastou sete Ninguém vê a luz no túnel Sem guardar a cor do mar A cor azul Do céu do mundo Uma luz para nos salvar Não importa sol ou sombra Não importa o preto e branco Que os meus sonhos são as cores Todas juntas numa só A cor azul A cor azul O céu do mundo Uma luz para nos salvar A cor azul Vai nos salvar Vai nos guiar Iluminar Do céu do mundo Do céu do mundo O azul O azul A cor azul O céu do mundo Uma luz para nos salvar A cor azul O azul O céu do mundo O azul A cor azul A cor azul Obrigado.